Dominique, que é o Zé de Leroy? É hoje! Chega mais galera! Que jogo é esse? Exclusivo na EA TV! Eu vejo qualidade nos dois elencos, por isso a expectativa é a melhor possível. É pra fazer! Gol! É chocolate que fala! É isso! Que sapeca! E aí já são quatro gols de vantagem. Vale a pena ver esse replay. Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances pro goleiro. Dá pra ver que o técnico tá irritado. E com toda...